Começou... Fúria Brasil vs. Team Liquid A Fúria vem de drop, safe, Uriarte e ele... Cazerato! Vamos! Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Faca não! Sai fora! E a Liquid Vente Equindar Nitro na Fly, Little Sea, Elixir! Uuuuuuuuuuuu! Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store Abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos! Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito! É um jogo aí, diferente desse, é um jogo para definir semifinal e quarta de final. A Astralis volta para um playoff de Colog. O drop vem avançando, beleza! Ai! Beleza, Uri! Beleza, Uri! Beleza, safe! Já são três kills para a gente! Primeiro armado! Importante aí no primeiro armado, a gente conseguir fazer uma economia! Olha o arte aí, o cachorro do arte! Já matou e vai para frente! Bomba! Lá no meio, sabe que vai ser para as pontas! Aí caiu o drop! Vai ficar muito difícil para o Uri, velho! Mas muito difícil mesmo! O Uri consegue uma kill! O Equindar já tinha passado por trás dele! Ah! Bomba está plantado! B é deles! 3x4! Não sei se já não é caso de guardar aí, velho! Não tem tanto dinheiro não, velho! Aí, ó! Nossa Senhora! Está cravado o UC de AW, errou um tiro! Vem a GA nele! Vamos guardar! Está tendo um aviso para nós não ir, guys! É um aviso divino aí! Agora já era! Parte! O UC devolve! O NaFly está nas costas! Ficamos aí! Aí, agora não adianta correr que o bicho pega! O NaFly finaliza! Já teve jogos que a gente viu da FURIA na Anciente também! Que a FURIA não fez primeiros tempos muito bons de CT! Mas depois de TR jogou muito bem também! Beleza! O UC acaba levando arte lá no bombear! Vai molotovar o tempo! Vai ganhando espaço! Vem agora, ó! Nossa Senhora! Perdeu bastante! 60 de HP! O Yuri também! O Eligi chegou! Deu um sprayzão lá dentro do tempo! E olha o Yuri! Caramba! É umas fresta aí, Apocão! É! Sou bem ainda, viu? Mas aí... Pô! Beleza! Beleza! Safe! Caraca! Eu já estava abalado! Eu já estava abalado! Eu já estava em choque! Isso! No tempo de vocês, rapaziada! Relaxa! Aqui é domingo! Ninguém tem pressa não, velho! Beleza! Urra! Olha aí, ó! Tamo aí, ó! O Yuri já... Se não viu, ele sentiu! Se não viu, ele sentiu! Já se posicionou! Quatro contra três! O Drop já escutou agora! O Yekindar, ele é bom, né, mano? O Yekindar, ele conseguiu a kill! Vem a flash! É um 3x2! Estão escutando! Vem Molotov! Olha! Mano, o Yekindar ficou com um de HP, Apocão! Até quando esse azar aí? Olha! Nossa! Um de HP ainda! Olha! Um de HP! Essa porra desse cara! Tá estreitinho! Atagal! Não! Desculpa aí, galera! É de sacanagem isso aí! X1! Calma! Eu acredito! Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Vai pro lugar proibido! Vai na Fly! Vai pro lugar proibido! Nove bala! Ah! Beleza, Cacerato! Olha o Arte! Cacerato! Beleza! Tá ótimo! Olha o Arte! Olha o Arte! Meu Deus! Os dois x1! Calma! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Ele ainda... Mano, o Yekindar! Ele tava com 10 de HP! Cadê ele? Ele ainda mais! Quem vai dar mais first kill? Opa! Opa! Que legal! Ai! Quase! Por um milésimo ali! Eu achei que o Yekindar tinha escutado o safe ali! Beleza, Drop! O Nitro pode ter se precipitado aqui, hein? Acabou entregando uma kill sem pegar espaço! O Na Fly! Ele já girou pelo meio! Tem que tomar cuidado com ele! A gente só tem um no Bombear! Eles estão voltando pro Bombear! O Na Fly já avisou! Tô indo por aqui! O Arte, ele tá dentro da rosquinha, ó! Vem o Molotov! Aí o Arte é levado, velho! Caramba, velho! Opa! Legal! Que legal, Cacerata! Legal, velho! Que bom que o Na Fly foi pra lá, velho! Olha aí! Vambora, velho! Ó! Esse ângulo aí, ó! É uma kill! Duas kill! Três kill! É forte demais! Beleza, safe! Jogando muito, cara! Que beleza, safe! Que beleza! Olha! Vambora, velho! Cabe 100k, Pocão! Tem que acreditar, guys! Tem que acreditar! Vambora, velho! Vambora, velho! Vamos trazer aí, rapaziada! De 9x6, velho! Na Fly! Temos um impostor! Calma! Vou te explicar por quê! Caso a gente perca! Tá! Nós não vamos perder! Beleza! É 3x4! O Olsi tá lá no meio! E a Kindar já pegou ali, né? O pezinho pra subir! Beleza! Ali no jardim! O Arte! Beleza! Arte! Nós não vamos perder, Apocão! Nós não vamos perder, Apocão! Olha! Beleza! Acredito! Eu! 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 Acredito! Você podia errar aí, né? E a Kindar! Boa! Parece que ele toma até menos dano, Apocão! O Bomb B é nosso! Aparentemente o Bomb B é nosso! O Drop e Cacerato conseguem as kills! A bomba tá sendo plantada! Importantíssimo! Pistol! C4 plantada muito rápido aí! 1 minuto e 23! A C4 já tava plantada! 4 contra 3! Tem mais smoke aí do CT! Pezinho já foi dado! Ficou o Cacerato aí do Bomb! Tem que tomar cuidado! Já vai o Nitro! Aqui o Round vai tranquilizando! É só o NaFly! Beleza! Beleza, velho! Porra! Ah! Um Round! Mano! Um Round aí às vezes até pra conseguir tirar, dar um prejuzinho financeiro, velho! Hum! Vamos plantar! Vamos no 2x5! Vamos plantar! Vamos plantar! Vamos plantar! O Cacerato foi lá pro plant! Tô sem pressa! Beleza! 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 Ué! Que trade! Dura! Tem que vir mais uma! Beleza! Trade! Mais uma agora! Mais uma! O problema é que o cara que era o próximo tava com 18! É! Mas olha! Olha o NaFly! A C4 é do UC! Agora! O Art só pula! O Art! Vai pulando você, Art! Faz o do manual! Faz o do manual! Ele pegou a C4! Ele é... Meu Deus! Aí o drop ficou! Nossa Senhora, velho! Mas também vai se lascar, né? Se a Liquid for esse round aqui, tá 14 a 9 pra gente! Vai, Liquid! Ah, eu vou botar! Eu vou botar! Mas se eles forem perder esse round e ficar 14 a 9 pra nós, você vai passar o sub também! Você também, Apocão! Ah, eles vão! Eles vão! Eles vão! Vem! Vem! Acredita! Acredita! Eu acredito! Beleza! Olha aí! Eles foram! Morreu! 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 Beleza, Cacerato! Já sabe do AW! Calma! Eles não sabem do Art! Nossa, mas vai saber agora, ó! Entrega, Nilby! Entrega, Elijão! 1x1! É o Cacerato! 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 Ele vai ter que acertar a HS, OC! Olha a molotov dele! A gente vai saindo! Opa! Legal! Mano, vai ser... É no bracinho! É no bracinho! Ó! É no bracinho! Olê! Ah, OC! Valeu, valeu! Ó, com todo... O da onde que o OC tirou a W... Será que eles leram a gente? Porque olha a briga que eles estão dando no meio, ó! Ó! Ó lá! Pela varanda e por cima, ó! Vieram no... Ó lá! Eu escutei, né? Acho que era o Debs ou alguém falando que a gente provavelmente ia bater no meio, velho! Beleza! Beleza, Drop! Beleza, Dropinha! Deixa o safe! Deixa o safe agora! Vai voltando! Tem visão! Para aí, sem visão! Você sabe, né? Você sabe! Eu acredito! Eu acredito! Que beleza! Beleza! Paga o safe aqui! Paga o 3x2, né? Metro! Nossa, tomou o HS o safe! 4x4! Beleza, Drop! Ó, mano, Drop voltou aqui, hein? Caiu o Drop! Boa! 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 O Nitro também é 2x2! Eu! Acredito! Eu! Eu! Acredito! Vamos, Art! Bora, Art! Paz dessa! Planta! Ai! Valeu, 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 valeu! Valeu, valeu, valeu! Fé! 3 AK! Uma Tech-9 e uma Mac-10, sabe? A gente vai de novo, bater no meio! Beleza, Art! Cara, é o cara da A! A gente sabe disso! Eles estão dominando o A com um só e é esse cara da rosca! Olha aí, ó! Vai, Elish! Vai! Vai! Vai, Elish! Beleza! Legal! Vambora! Calma! Ou se... Ou se tá queimando! Ou se... Não, ou se... Não, ou se... Ah! Vai cagar, ou se... Boa, cara! Esse cara... Olha! Não! O Elishão só sentou o dedo no meio do nada lá! Ó! Ué! É, mas aí... Ué, calma! Tá! Mano, ele falou para a mira! Para a mira! O problema é que o Naf avançou B, velho! Tá, mas a gente tá com a mira parada! Concorda? Ó! Ó! Vai tomar moscando! Ai, quem tomou foi o drop, velho! Tá! Caramba, velho! Deixa ele safe! Exato! É a hora de você arriscar! É a hora do tudo ou nada! Porra, mas... Meu Deus! Caramba, viu? Caramba! Aqui vai pegar a W. Olha lá! Ai! Mano, valeu! Esse mapa aqui era o pique da liquid, velho! 16, 14, vamos acreditar, Pocão! Bora, bora, bora! Vamos acreditar! Hoje a gente já perdeu o mapa Tamo de TR, velho Jogamos um TR bem honesto, né? Contra o time da Spirit Yekindar pega a primeira kill Safe, devolve Elijão, já mata o Arte Safe, devolve Yekindar Nossa, quase Yekindar sofreu Já tomou HS o Nitro, hein? O Elijie consegue a kill pra cima do Cacerato É só o Yuri Ai, 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 ai Vai pra lá Ai, Elijão da massa Três kills pra ele, ele tá feliz Ai, quase que o Arte Pegou ali uma kill, velho São duas MP Foda-se aí na ligação Tem scout também, ó Beleza, beleza Beleza Beleza, Arte 5x3 Aqui virou obrigação Aqui virou obrigação Olha onde o Cacerato tá Olha onde o Cacerato tá Beleza, KS Beleza, Cacerato Olha aí, que maravilha, velho E a gente sabe Acho que a gente sabe aí do Ekindar, ó Ó, vai correr não, ladrão Fúria 1 Olha o OC Olha o OC O que que ele tá jogando, velho 3x5 Mal começou o round A gente já tomou duas kills ali Na passagem O NaFly consegue mais uma kill Vamos ver se a gente bota o C4 no chão O Drop conseguiu a kill Mas ainda tem, ó Quatro jogadores Ele vai tentar o plant direto A única chance de plantar é direto, ó Plantou Agora sai correndo Meu Deus, velho Mano, valeu, hein Vai dar A gente vai trazer esse round aqui Vai dar uma alegria gostosa aqui, ó O Art consegue aqui O Elijão devolve Duas kills pra ele Elijão, três kills Nossa Senhora Eu vou embora, Pocão Hum, flashzinho Toma Pode ser você, Drop O Drop tá querendo O Yuri também Olha que beleza Ele não bota mais a cara O Nitro não bota mais a cara Com 12 de HP Corre, ladrão Opa O Art já deu uma escutada Beleza Que beleza, Nitro Porra, não precisa tirar essa W Precisa, não precisa O Art, será que ele vai furar esse smoke? Será? Opera ele Opera ele, porra Opera ele 7x2 9x6 Vamos tentar buscar esse 9x6 aí Temos armado São Beleza Olha que legal Calma É isso, guys É isso, velho Molotov nele Já tomou metade da vida ali de prejuízo O Nitro O C é perigoso Tem que tomar cuidado aí Flash na cara dele Tinha que round Espetacular até o momento Vem a trade O NaFly já foi lá se reposicionar Os caras Tem jogador que tem dinheiro Tem jogador que é o caso do NaFly Que tá mais ligeiro Ai Legal 2x2 3 mortes de cada lado A gente tá plantando pra base CT Isso, vai jogar a coisa Vai, Equindar Vai Será que a gente vai desconfiado na Fly? Ai, vazou o cano Ele já viu o cano Vazou o cano inteirinho 1x1 Ele tem bloco Nossa Tem todas as bombas, velho Vai te derrar Calma Ah, olha o que ele fez, velho Ah, o cara tem as 4 bombas naFly As 4, cara Olha o F E Yuri consegue a kill 4x3 Olha o Elige onde já tá Consegue as 2 kills Cara, 11x4 Tamo pelo pistol, Apocal Não saiu a flash O Art vai sendo muito pressionado Já tomou a HS Acabou caindo Mano, os caras vieram com tudo Muita liberdade Olha o safe 1 Ai Cacerato conseguiu a kill Safe Beleza No reflexo Saiu Ele conseguiu sair ainda 3x2 3x1 Beleza Vamos 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 Beleza, Art O Nitro acaba levando o safe O Art gira Tem de famas, né O Yuri O Art pegou a W Ai, olha o Eligeão Levou o Art Legal Legal, Yuri O Yuri O que é isso? Arrebessa Beleza Calma 5 segundos Ele não tem muito tempo Para trabalhar O que aconteceu na liga Na jungle Ali na janela, Pocão? Ele vai guardar Vai guardar Beleza 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 Uma W Na mão do Art Outra na mão do safe Normalmente, né Essa W Ela acaba ficando na B Uma W na B Uma W na A Para segurar o bombe B solo A gente está optando por segurar o bombe A Com duas A W Será que vai? Caiu o Art O Yuri já Deu uma Machucada ali no Ossi Mas não foi muita coisa Ai, teve a chance de novo Chegou a enfileirar Agora o Ossi está cravado Yuri Ai, caiu o Yuri 3x4 Beleza, safe Pegou a C4 C4 Beleza 30 segundos Ele vem E ele vai plantar direto Não vai plantar nada Que legal Caramba, foi nos últimos segundos Botou o Yekindar aí na roda E agora o Yekindar Ele tem vários lugares Para ele olhar Olê 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 Beleza, guys 5x0 para nós Beleza, velho Entrada B Nós não vai Nós não vai perder arma Perdeu uma Uminha Uminha só Beleza Uminha Beleza Uminha Não aparece mais Fica aí Fica aí Em silêncio Adulto Adulto É o Cacerato, velho Olá Beleza, cara Beleza Uminha Uminha Unafly Não tem como ver aí, né Não tem como ver Não é possível Se ele estiver vendo alguma coisa aí É o Homem-Aranha Tá na mão do Drop Ele viu Ele viu Deixou o He Fez a Flecha Aleluia ali Conseguiu Falou C4 aqui Mais umzinho Mais umzinho Drop Opa Ai Será que eles viram O Cacerato Ai, Cacerato Não acredito Não acredito Valeu, valeu Dois ouro Uma hora eles vão ter que ganhar round Uma hora Uma hora Vamos embora Já armou o time pra vir Ó Tô falando, velho Nossa, velho Ele entrou, mano Falei, velho Meu Deus Pela reação da mira dele ali Pela reação da mira dele ali Quando ele viu o biquinho Vamos guardar É 13 e 11, velho Eu Acredito Agora é hora Eu Acredito Agora é hora, velho Acredito Vambora, velho Vambora E aqui em Dark O safe devolve Nossa O Arte tá ali Hoje tem Cachurrada do Arte Nesse smoke Ó Hoje tem Pelo menos impediu o plant Com a vida que ele tava Deu uma bagunçada Porque vai gastando as smoke Vai passando tempo Ó Vara ele Dá um jeito É 3x3 Começa aí, ó A trocação Deu cacerato Deu safe Sabe o que tá na cabecinha Vambora Põe pressão Põe pressão A gente tem smoke Não tem A gente não Botou pressão A gente tá sem kit Ele não ouviu Nossa Ele não ouviu Ele não ouviu Ele não ouviu Ele não ouviu Bora, cara Bora Nossa senhora Velho Caralho A gente defusou Essa C4 Sem kit Velho É 3 no Bomb B Não melhora muito mais Que isso não 4 4 Ou se Ai, velho 4 no Bomb B Apocão E nós perde com 4 no Bomb B Apocão 5x4 4 Mano Cara A gente tem 3M4 Afamas E MP Foda-se de novo Olha só Como é que não rasgou mais O Nitro, né Como é que não rasgou mais Ai, ai O Yuri O Yuri abusou também Porra, Yuri O Arte tá morto Apocão O Arte tá morto Nossa O Elige Ele tá 31 barra 11 O Elige, cara Cara O time que erramos Fizemos stack no Bomb errado Guarda as armas Velho Humilde, velho Eu Acredito Eu Acredito Acredito Bora, Alimia Bora, BT Eu Acredito A Molotov da areia caiu errado Caiu em cima Não caiu embaixo A Molotov era embaixo Apocão O Yuri matou um Unafly Olha o dano dessa Eagle Caiu o Cacerato Calma que a gente tem um Caracol Não morre, galera Não morre, não morre Não morre, Ate Beleza Chamou uma atenção legal Vai Mas espera o cara Costas Beleza C4 aqui 2x2 Beleza 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 Vamos Vamos Termina de queimar Vai, passou Eles sabem Eles sabem do drop Já avisaram Já Cacerato Mato primeiro Começa a trocação de 1p drop Consegue 2 kills pro drop Tamo no jogo Tamo no jogo Tamo no jogo Tamo no jogo Porra Vamos Calma Ele é perigoso Só se esconde Só lá Só se esconde Onde eu tô Opera ele, Yuri Opera ele Vamos 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 Volcão Dá líquido Tava fazendo uns domínio Tão na calma E olha agora Olha agora Beleza Você sentiu a falta De carinho Sim, velho Caiu o Yuri É 4x3 Cai também o Nitro Já fica no 4x2 Ele tá amassando Esses caras na A Cara É o Liminha Sabe muito Né, velho É a peça Na mão do homem Pocão É a peça Na mão do homem Beleza Arte Olha aí Que isso 16 a 15 A pocão Nós virou O Arte Já tá bom Arte Ai Cacerato saiu vivo Não saiu vivo Nossa Caiu o Arte Também Não Que Ai Beleza Beleza Uma piratinha Uma piratinha no Arte Que não ia mudar nada Eu ia matar Eu ia morrer depois Verdade Já W Né Nossa Olha o Ekindar Como ele entra Cacerato Caiu o Cacerato Beleza Arte Beleza Safe 3x2 Nossa Pegaram o Safe É 2x1 Tem que ter Tem que ter clutch do Drop Vai ter que ter esse clutch do Drop Bombe alta Trece A bomba O Nitro e a Kindar conseguem as kills, o Safe está ali mirando, o Art, Safe consegue uma kill, já tomou ali do Forrest, é só o Art, uma kill para ele, 25 segundos, ele viu, já avisou, já avisou, o Nitro já avisou. E aí o Nitro vai recuando, inteligente o Nitro, mano, são dois match points para os caras de novo, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei como está acontecendo, o Bomb B é nosso, vamos porra, caiu a C4, o Nitro vem a cavalaria aí, beleza, calma, é 3x2, 3x1, vamos, é um round, é um armado apocão, é um armado, Mas calma que o pequeno, o Ossi é bravo, beleza, 8x17, a FURIA acelerou o pace, a FURIA acelerou o pace, caiu primeiro, o Yuri devolve, não ficou uma vantagem muito grande aí para nenhum dos lados, o Ossi está na ligação, vai para a cabecinha, o Elige está esperando alguma coisa, a C4 está parada, dentro da areia ali, a C4 vai vir o Molotov, E a Kindar mata o Arte, está ficando difícil, o Arte, Yuri acaba caindo, né, ele que estava na areia, nós vamos trazer, nós vamos trazer, Safe, carcerato contra 4, beleza, safe, nós vamos trazer, nós vamos trazer, eu acredito, eu acredito, nós vai trazer essa porra, velho, Opa, opa Eu, acredito, vambora, 2x2, eu também, eu também, você está sentindo, velho, vambora, vambora, 2x2, Elige na Fly contra safe, carcerato, era um 2x4, Desconfia, desconfio, 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 pô, está cruzadinho, Ai, velho, valeu, valeu, velho, ai, valeu, velho, porra, um passinho de cada vez,